Eu tô muito feliz de estar gravando esse vídeo hoje, muito mesmo. Na última sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020, a Miley Cyrus lançou seu sétimo álbum de estúdio, intitulado Plastic Hearts, Corações de Plástico. E essa foi uma grata surpresa que a gente teve aí ao longo de 2020, porque depois de tudo que aconteceu relacionado à carreira da Miley, na carreira musical dela, nos últimos dois anos, mais ou menos, no último ano e meio, talvez, eu tava perdendo as esperanças de que ela fosse, de fato, lançar um projeto musical completo em algum momento próximo. Mas aí, já faz um tempinho, ela anunciou o lançamento do Plastic Hearts, e esse álbum chegou pra gente na sexta-feira. E as minhas expectativas estavam altas, porque eu já tinha gostado muito do primeiro single, Midnight Sky, e também da parceria da Miley com a Dua Lipa, a faixa Prisoner. Mas esse álbum conseguiu passar, ultrapassar as minhas expectativas. Não só supriu as expectativas, mas entregou mais do que eu estava esperando. Então eu tô muito feliz de estar aqui hoje pra compartilhar com vocês a minha análise, a minha percepção, os meus comentários e opiniões sobre esse projeto de forma geral, sobre esse álbum como um todo. Então, como muitos de vocês já sabem, a Miley anunciou em 2019 o lançamento de uma trilogia de EPs, que teve início com o único EP lançado dessa trilogia, que foi o She's Coming, que é de maio de 2019. E aí, os próximos dois EPs seriam o She's Here e o She's Miley Cyrus, que provavelmente seria uma junção dos outros dois EPs com algumas músicas novas. E esse projeto parecia bastante promissor, parecia bastante interessante, mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho que fizeram com que a Miley desistisse de lançar esses dois projetos. Entre essas coisas, a gente tem o incêndio, que tomou conta da casa dela em Malibu, na Califórnia. Atrelado a isso, ela também lidou com o fim do casamento dela com o Liam Hemsworth, depois de um relacionamento de oito anos. Eles estavam casados há mais ou menos um ano, mas o relacionamento dos dois vinha há oito anos, né? Desde 2010, 2011. Então, foi tudo muito misturado acontecendo ali na vida da Miley. E além dela ter perdido várias das músicas que ela já tinha gravado, ou que ela já tinha composto no incêndio que aconteceu na casa dela, ela também sentiu que lançar as músicas que ela tinha se planejado pra lançar não corresponderiam a tudo que ela tinha passado recentemente e a nova pessoa que ela tinha se tornado por conta dessas coisas. Então, ela atrasou o lançamento de tudo isso. Muitas das músicas que ela tinha gravado e planejado pra essa época acabaram vazando na internet. Mas, finalmente, depois de tudo isso, ela lançou o Plastic Hearts, que contém algumas das músicas que ela já tinha se planejado pra lançar. Inclusive, algumas dessas músicas, alguns dos fãs já tinham ouvido, porque elas tinham sido vazadas aí no ano passado, ou até algumas no começo desse ano. Mas a Miley também trouxe algumas músicas inéditas que ninguém tinha ouvido pra formar o Plastic Hearts. E aí, agora, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas interpretações relacionadas a cada uma das músicas do álbum. E no final, a gente conversa sobre esse álbum como um todo. A Miley, então, abre o Plastic Hearts falando sobre a imagem que ela construiu na mídia ao longo dos anos e sobre a relação dessa imagem com a sua vida pessoal. A primeira música do Plastic Hearts é What the Fuck Do I Know? E a Miley já canta logo no primeiro verso. Estou completamente nua, mas estou fazendo isso ser fashion, virar moda. Talvez eu esteja me casando só para causar uma distração. E eu acho que esse verso diz muito sobre a música. Ao mesmo tempo em que aqui ela está falando sobre ter seguido em frente depois do fim do relacionamento dela com o Leon Hemsworth e nem sentir a falta dele, ainda que ela tenha achado por um bom tempo que ele fosse a pessoa com quem ela ia passar o resto da vida, com quem ela ia ficar até o fim da vida dela, até o momento em que ela morresse, ela também fala sobre como a mídia julgou ela por ter sido rápida demais no processo de superação. Isso vem muito do fato de que logo que o fim do casamento da Miley foi anunciado, ela já foi vista num outro relacionamento, né? Mas, de qualquer forma, a persona da Miley na mídia, a persona pública que ela criou, sempre esteve envolvida em caos e polêmicas, sempre esteve cercada por polêmicas. Mas, aqui nessa música, ela diz que ela não se arrepende disso, ela não sente muito. No refrão, ela deixa claro que ela não conseguiu ser a heroína que esperavam que ela fosse, que ela não conseguiu ser o exemplo que a mídia e que o público esperavam que ela fosse desde o começo da sua carreira. E que, na verdade, ela nunca nem quis ser esse exemplo. E ela ainda diz aqui que ela não vai se desculpar por isso, ela não vai se desculpar por ser quem ela é. Já em Plastic Hearts, a faixa título desse álbum, a Miley começa dizendo olá para o que ela chama de lugar ensolarado para pessoas sombrias, pessoas odiosas. E ela começa a descrever Los Angeles e, principalmente, Hollywood, que é a casa da indústria do entretenimento, da música, do cinema, nos Estados Unidos. Ela fala aqui sobre como as pessoas se sentem ameaçadas pelos seus próprios reflexos. E eu acho que quando ela diz reflexo aqui, ela está se referindo ao reflexo que a mídia cria das celebridades, a imagem pública que essas celebridades constroem. Ela fala sobre como as pessoas estão sempre desesperadas para criar conexões profundas num lugar que é tão volátil, num lugar que é movido por interesses e por influência. E ela ainda diz Te amam hoje, mas não te amam amanhã. Falando sobre como o mundo da fama é realmente capaz de te colocar no topo em determinado momento e te destruir no momento seguinte. No refrão, a Miley canta sobre enxergar corações de plástico sangrando e se sentir perdida em conversas vazias. De novo, na minha opinião, falando sobre a futilidade de Hollywood. E ela termina dizendo que ela gostaria de ser capaz de sentir alguma coisa, qualquer coisa que seja, mas ela continua sentindo nada. Ela continua, entre aspas, tendo um coração de plástico, um coração incapaz de sentir na sua forma mais intrínseca. Já em Angels Like You, que é a terceira faixa do álbum, a Miley se dirige a um amor para dizer que essa pessoa não é a pessoa certa para ela. E que ela tem certeza de que essa pessoa vai desejar nunca ter conhecido ela quando ela for embora. Ao mesmo tempo, a Miley também reconhece que não é culpa dessa outra pessoa, já que é ela mesma quem sempre destrói tudo. De novo, já que é ela que tem um coração de plástico. Ela não usa essa frase na música, mas é a conexão que eu faço em relação à temática do álbum mesmo. A frase mais forte dessa música, na minha opinião, é Anjos como você não podem voar para o inferno comigo. Dá para perceber aqui a visão que a Miley tem sobre ela mesma. Ela se descreve, de certa forma, como uma pessoa não digna de tranquilidade, como alguém capaz de destruir tudo que toca, alguém, de novo, que tem um coração de plástico. Acredita-se que essa música seja sobre a Caitlin Carter, a influencer com quem a Miley começou a se relacionar logo depois do fim do casamento dela com o Liam. Já a parceria da Miley Cyrus com a Dua Lipa, intitulada Prisoner, descreve um relacionamento um tanto quanto abusivo. Você se sente como se você fosse prisioneira nessa situação. A outra pessoa não te deixa embora, emocionalmente falando, né? E você também não consegue se desvencilhar desse sentimento tão complexo, desses vários sentimentos tão complexos. Eu acredito que nessa música a Miley esteja falando sobre o relacionamento dela com o Liam Hemsworth, já que ela fala sobre ter tentado escapar dessa situação milhões de vezes sem sucesso. E a gente sabe que o relacionamento de oito anos da Miley com o Liam teve as suas várias idas e vindas. Essa música tem elementos de physical da Olivia Newton-John, assim como a faixa physical do álbum Future Nostalgia da Dua Lipa. Inclusive, falando em Dua Lipa, a parceria delas, na minha opinião, foi absolutamente muito, muito assertiva, perfeita, porque as vozes das duas se contrastam e combinam muito bem, e as personalidades artísticas das duas também criaram um match, uma combinação incrível. As duas têm energias muito, muito fortes, de maneiras diferentes, e que, na minha opinião, acabaram se complementando aqui. Em Give Me What I Want, a Miley soa bastante independente. Ela sabe que ninguém gosta de ficar sozinho, mas ela quer uma relação descomplicada no momento. Ela não quer saber de futuro, ela não quer saber do passado dessa outra pessoa, ela só quer alguém pra aquele momento, pro presente. Então, ela é bem clara com essa pessoa com a qual ela está prestes a se relacionar. Se essa pessoa puder oferecer essa leveza, essa descomplicação, se essa pessoa puder oferecer o que ela de fato quer nesse momento, ótimo. Se não, ela prefere satisfazer as suas necessidades sozinha. Na minha percepção, Night Crawling, que é a parceria da Miley com o Billy Idol, fala sobre dualidade, sobre volatilidade, talvez até de certa forma. Aqui eles cantam, Às vezes eu não sirvo pra nada, às vezes sou a melhor coisa que você já teve. Às vezes eu preciso do seu amor, às vezes eu te apunhalo pelas costas. Às vezes meus pensamentos são violentos, às vezes eles me trazem luz. Às vezes eu sinto em silêncio, às vezes eu corro lutando pela minha vida. Eles brincam ao longo dessa música com sentimentos e pensamentos que são contrários, que apresentam essa dualidade, essa alteração de humor, de opinião. E eu acho que isso tem bastante a ver com a Miley também, que é uma pessoa que tá sempre mudando de opinião. No momento ela tá decidida que ela quer fazer isso, e no outro ela escolhe um caminho completamente diferente. Então acho que tem bastante a ver com ela, com quem ela é. Essa é uma música rock, sexy, que combina muito com o Billy Idol também, e que faz com que a presença do Billy Idol na música, e no álbum como um todo, deixe tudo ainda melhor. A gente tem aqui uma grande referência do rock participando de um álbum, que é o primeiro álbum da Miley que tem essa pegada rock mais presente, sem deixar o pop de lado, mas ainda assim mais focada no rock and roll. Em Midnight Sky, o primeiro single desse álbum, a Miley fala sobre não pertencer a ninguém além dela mesma, e sobre ser um espírito livre, nunca parada por muito tempo no mesmo lugar. No primeiro verso da música, na minha opinião, ela fala sobre o fim do relacionamento dela com o Leon Hemsworth, e no segundo verso, talvez sobre o relacionamento breve que ela teve com a Caitlin Carter. É assim que eu enxergo essa música, mas é só a minha percepção. Midnight Sky tem o equilíbrio perfeito entre um som moderno e nostálgico, já que traz referências do disco dos anos 70 e 80, mas sem deixar de trazer elementos novos para essa faixa. E além disso, a música também brinca bastante com o pop rock na medida certa. High é a segunda balada do álbum, e é uma das minhas músicas favoritas também. Nela, a Miley canta sobre se sentir intoxicada por uma pessoa, por uma antiga relação. Aqui, ela sabe que ela tomou a decisão correta ao dizer adeus para essa pessoa, e ela nem sente, de fato, falta dessa relação que ela tinha. Mas, às vezes, ela se pega pensando em tudo que ela viveu ao lado dessa pessoa, em tudo que poderia ter acontecido caso a vida tivesse tomado um rumo diferente. Para mim, High é um dos pontos altos do álbum. Primeiro porque brinca com uma mistura de pop rock e county, juntando o melhor de todos os mundos da Miley Cyrus em apenas uma música. E também porque tem uma letra bastante forte, e a voz da Miley aparece muito limpa, muito clara e muito forte aqui. Em Hate Me, que é a faixa número 9, a Miley reflete sobre o que aconteceria se ela morresse. Ela diz no refrão que espera que seus amigos fiquem bêbados e drogados, e ela se pergunta se seria difícil dizer adeus. E ela termina dizendo eu espero que seja suficiente para te fazer chorar, e talvez, nesse dia, você não me odeie. E a impressão que ela dá aqui, em alguns outros momentos da música também, é a de que ela esteja se dirigindo para a mídia e para os haters dela. Na minha opinião, o que ela quer dizer com essa música é que talvez ela só vai parar de receber ódio, de ver pessoas julgando ela, de ver pessoas criticando as atitudes e os posicionamentos e tudo o que ela faz quando ela estiver morta. Porque antes disso, vão continuar sempre reclamando do fato dela ter mudado, dela estar sempre mudando, estar em constante mudança, e também vão continuar culpando ela por certos acontecimentos da sua própria vida pessoal e profissional. Mas lembrando que essa é a minha interpretação. Se você tiver alguma diferente em relação a qualquer uma das músicas do álbum, fique à vontade para escrever nos comentários. Bad Karma é definitivamente a música que eu menos gosto desse álbum. Mas eu sei que muitos fãs amam. Nessa parceria com a lenda do rock de Owen Jack, a Miley canta sobre não se importar com as consequências das suas atitudes. De acordo com ela, ela sempre faz as coisas primeiro e pensa sobre o que ela fez depois. Ela se sente livre, ela vê isso como liberdade. E ela está pronta para lidar com o karma ruim que pode ou não vir atrelado a tudo isso. A essa atitude de fazer primeiro e pensar nas consequências depois. Em Never Be Me, uma das músicas mais lindas do Plastic Hearts, uma das músicas mais emocionantes do álbum, a Miley é bastante clara. Se a pessoa com quem ela está se relacionando, está procurando por alguém estável e fiel, ela nunca vai ser a pessoa que essa outra pessoa precisa. Mas no final da música, ela também fala que espera mudar isso, que tem esperança de ser capaz de se tornar tudo que essa outra pessoa precisa em algum momento. Porque apesar de ela achar que ela não é, ela também não é o tipo de pessoa que desiste sem tentar, que vai embora e abandona algo que significa muito para ela sem pelo menos tentar fazer dar certo. Observem as repetições de temáticas nesse álbum de maneiras diferentes, mas a gente tem várias músicas falando sobre temas parecidos e é daí na minha interpretação que vem o título Plastic Hearts e o conceito desse álbum como um todo. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos conversar sobre a última música do álbum. A última música autoral do álbum porque depois a gente tem alguns covers, mas como não foram músicas escritas pela Miley, eu vou focar aqui nesse vídeo nas músicas inéditas e autorais dela. Golden G-Stream é a faixa que encerra o Plastic Hearts e eu acho que essa talvez seja uma das letras mais complexas do álbum. Nessa música, a Miley fala sobre o mundo machista no qual a gente vive, onde os homens estão sempre ditando as regras, sempre dando as cartas. E na ponte, ela também faz uma crítica mais direta de acordo com ela mesma ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao cantar. Abre aspas. Então, o homem louco está ocupando a cadeira principal e seu coração é um cofre de ferro. Mas, eu olho para essa música principalmente como uma reflexão da Miley sobre a carreira dela na indústria musical. Ela canta, eu fiz tudo para que você me amasse e para que eu me sentisse viva. E fala sobre como sempre quiseram que ela escondesse quem ela realmente era. E, ainda assim, ela enfrentou tudo isso e decidiu viver a sua vida de acordo com as suas próprias vontades e opiniões. E a parte mais significativa da música para mim é quando no refrão ela diz E você se atreve a me chamar de louca mas você já olhou ao redor eu deveria ir embora mas eu acho que eu vou ficar. muitas pessoas consideraram a Miley doida por todas as coisas que ela já fez para entreter as pessoas como parte da carreira dela artística mas aqui nesse momento ela está dizendo tá, você disse que eu sou louca mas você já olhou ao redor esse mundo todo é louco tem muitas pessoas muito mais loucas do que eu fazendo muito mais mal para outras pessoas do que eu. Apesar de viver nesse mundo louco e numa indústria que é muito complexa também a Miley decidiu ficar ela decidiu continuar sendo uma artista e compartilhando a sua arte com o público com a gente e aqui ela reafirma essa escolha e eu enquanto fã da Miley há uns bons quase 15 anos sou muito grata por isso e eu acho que de certa forma o ciclo nesse álbum se completa a Miley começa o álbum deixando claro que não consegue ser um exemplo para as pessoas que a acompanham e que ela só quer ser ela mesma e ela termina o álbum reconhecendo que apesar das dificuldades de uma carreira na música apesar das cobranças apesar das fofocas apesar de todo o caos no qual ela já se envolveu ao longo de todos esses anos de carreira ela ainda quer continuar criando arte e compartilhando arte eu acho que as duas principais temáticas desse álbum de forma geral são a carreira da Miley e a relação dela com a indústria da música como um todo com a complexidade da indústria da música e também as relações complicadas e as relações que não deram certo no campo amoroso na vida da Miley e ela relaciona essas duas temáticas de maneira bastante pertinente fazendo reflexões sobre ter ou não um coração de plástico ela mesma e outras pessoas sobre como ela se sente o tempo todo buscando por sentimentos querendo sentir as coisas de maneira intensa e forte ao mesmo tempo em que ela está inserida num contexto de pessoas mais vazias de um mundo mais de imagem de plástico mesmo e 10 de 10 o conceito 10 de 10 a parte lírica e 10 de 10 a parte sonora também a Miley deu uma entrevista em que ela disse assim que esse álbum seria uma espécie de mosaico de todas as coisas que ela já fez antes e eu acho que isso é muito pertinente porque como eu já disse a Miley mistura na verdade assim esse álbum é um álbum rock é um álbum pop rock mais puxado pro rock mas ainda assim ela traz referências ela traz influências de todos os sons que já fizeram parte da carreira dela de todos os sons com os quais ela já se identificou então tem muito rock tem pop aqui esse álbum é um álbum de pop apesar de toda a sua carga de rock apesar de todas as referências e de toda a vibe do rock ainda é um álbum pop não deixa de ser e a Miley também incorpora tudo isso referências de música country que ela já abusou usou e abusou no Younger Now e que fazem parte da formação dela enquanto artista desde sempre porque a Miley é filha do Billy Ray Cyrus que é um cantor de música country e ela cresceu cercada nesse universo então ela incorpora tudo que ela tem de referência nesse álbum de uma maneira coesa que faz sentido e que representa quem a Miley é enquanto artista pelo menos quem eu enxergo que a Miley seja enquanto artista esse é o melhor lançamento da Miley em anos talvez seja o melhor álbum da carreira dela sim até então o meu favorito era o Can't Be Tained mas o Plastic Hearts vem como um álbum extremamente maduro que tem o melhor do Can't Be Tained mas o melhor de todas as outras Miley's que a gente conheceu ao longo dos anos também então assim eu amei esse álbum amei muito fiquei muito muito feliz com o resultado dele não poderia estar mais orgulhosa da Miley e espero que essa era ainda dure bastante tempo que a gente veja vários outros clipes e singles e apresentações e uma coisa que eu quero muito 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 ver acontecendo é um show aqui no Brasil dessa era é poder ir num show dessa era eu preciso escutar essas músicas ao vivo eu infelizmente nunca consegui num show da Miley e é uma coisa que eu sinto muita falta de não poder ter feito e eu espero fazer isso num futuro não tão distante assim eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu fiz ele com todo meu carinho todo meu amor sou muito 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 fã da Miley e tem um vídeo aqui no canal em que eu analisei o Meet Miley Cyrus que foi o primeiro álbum que a Miley lançou ainda atrelado ao nome de Hannah Montana eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado se você puder assistir me ajuda muito e no ano que vem eu pretendo revisitar os outros trabalhos dela os outros álbuns dela também então se inscreve no canal pra você não perder esses vídeos pra você ficar sempre atento a tudo que eu tô trazendo pro YouTube e aproveita também e me conta nos comentários qual é a sua música favorita do Plastic Arts obrigado por ter assistido esse vídeo um beijo grande e até a próxima